Oi gente que é a B, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Aventuras Sem Fim com o Totalzinho Nem precisa me apresentar, né, porque eu tô do lado, eu sou, 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 é, eu moro aqui Eu moro aqui, boa Eu nasci aqui, eu nasci aqui Não, a coisa de você chegar assim na casa de um parente, aí ele fala assim, hoje eu tô junto com o Total Tipo, você mora aqui, tá ligado? Eu moro aqui, ei Caraca galera Mano, vocês não tem noção de como foi um parto pra gravar isso aqui Porque, meu, a minha internet tá ruim o dia inteiro Mano, vocês não tão entendendo galera Foi tipo, muita sorte bem na hora da gente conseguir entrar em casa pra gravar A internet tá de boa, tá quieta, tá quieta, tá de boa Isso aí Então, antes de começar o nosso querido Eu posso falar dentro também? Hum, para Galera Hum Vocês tem que parar de hackear os outros, hein Para de hackear os outros Sim Hackearam o Total É, hackearam o meu Skype pessoal E não sei pra que isso, sabe? Sabe, galera, sabe o que eu queria saber? Que graça que tem hackear alguém? Também, mano Tem graça, velho Tipo, você vai perder o seu tempo, a pessoa vai perder o tempo dela Tranquilo Ela vai conseguir arrumar o problema Você não vai sair com nada Eu não entendo Eu não entendo, eu não entendo Mas tudo bem Galera Vocês mandaram Sim Tá bom, tá bom Sim, sim, sim Tá bom, hein Galera Vocês mandaram vários e-mails lá pelo Vai, os e-mails Vários desenhos lá pelo Twitter E todos ficaram muito feras Muito obrigado a todo mundo que mandou Se o seu não aparecer nesse episódio Fica tranquilo que os episódios mais pra frente vão aparecer Porque são só dois por episódio Tranquilo, galera E outra coisa Não me mandem mais pelo Twitter E, sei lá Nem pelos comentários Print e tal Mandem pelo e-mail que vai estar aí na descrição E também Tá aparecendo na tela aqui, ó Biancatatomarques Arroba de e-mail.com Que é o mesmo e-mail Lá do Do Como chama? Do isolados Tranquilo? Então, beleza Vamos lá, Totalzinho Podemos mostrar os desenhos lindos e maravilhosos de hoje? Pode mostrar Pode mostrar mesmo? Pode Então, tranquilo O primeiro desenho foi feito pela Dirp Dirp Gabi Dirp Derp Gabi Alguma coisa assim O desenho ficou muito fera É eu e o Total desenhado mesmo Sem ser do Minecraft Isso aí, galera Ficou Muito Da hora, cara Ficou, tipo, perfeitinho a assinatura ali Dele e tal Ficou muito fera Dele ou dela Sei lá Dirp Gabi deve ser dela, né? Deve ser dela Deve ser dela Mas tudo bem Muito obrigada que você que mandou Ficou muito fera mesmo, né? Então, Totalzinho Faça as onzas As onzas aí As onzas Pum Vai colocar um na frente do outro? É Não tem nada Que não vai tampar Você não quer fazer, tipo Dos lados, assim Nas bordas? É melhor, não é? Peraí Então arruma isso aqui Arruma Vamos lá Pra fazer bonitinho sem machado Vai, quebra isso aí É, tô sem machado Quebra isso aí Ok Tranquilão Agora o próximo a gente coloca aqui Totalzinho, ó Tem que colocar aqui, ó O próximo aqui E o próximo aqui Pera, calma Aonde? Aqui Sim Aqui? Aham E aqui Vai Faz aí Beleza, galera Enquanto o Totalzinho Vai fazendo aí Com os nicks da galera Totalzinho Já tem o nick O nick dela? Não tem Da Derpy Gabi Vou passar pra você Deixa eu pegar aqui De boinas De boinas Underline 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 Derpy Ai, você me encerra Eu vou passar no chat Derpy Derpy Gabi Assim Certinho Certinho E a segunda pessoa Galera Foi o Lucas Oliveira Sim Lucas Oliveira Ele não mandou o nick O nick dele Então Vai sem skin mesmo Mas muito obrigado Lucas Oliveira O seu desenho Ficou muito fera Esse desenho Que tá aparecendo agora Na tela E olha só que fera Eu e o Total desenhado Eu tô com uma camiseta Eu amo Eu amo I love minecraft E o Totalzinho Tá com skin normal dele De coroinha Bonitinho Todo reinado Ficou legal, hein Ficou muito fera Eu fiz uma merda aqui 15 vezes Vai Eu coloquei o nick dela errado Eita, Total Enquanto o Totalzinho Vai colocando Eu vou descendo aqui E quando tiver pronto Você me avisa, tá bom? Ok Ok Ah, galera Esse aqui é o nosso banheiro A gente precisa decorar Nosso banheiro, cara Galera, a gente tá tendo algum problema Com aquele mod dos móveis Que não tá aparecendo pra mim O móvel, tá ligado? Aparece pro Total Mas não aparece pra mim Então, tipo assim A gente fez alguns No último episódio Cadê, ó? Era pra tá Era pra tá aqui Mas tudo bem Vamos lá Ele tá bugadão pra mim Tá bugadão Então tranquilo O que a gente vai fazer Nesse episódio, galera? A gente vai dar uma explorada Sim Por que uma explorada? Porque a gente sempre dá uma explorada Só que a gente vai aonde? Só em torre E eu não quero torre Eu quero ver Realmente O que esses mobs Mods Qual é o nick do outro? É Lucas Oliveira mesmo Esse é o nick Ah, tá Vou Coloca qualquer coisa aí Beleza Eu vou procurar aqui Por aqui E no final do episódio Eu vou ver como ficou O bonequinho deles Tranquilo? Vamos lá Galera, é o seguinte A gente adicionou o mod More Crittles Que vocês pediram Tranquilo E eu espero que seja Um mogulho legal A gente tá pensando De fazer uma fazenda Total Uma fazendinha Uma fazendinha Isso aí galera A gente colocou o mod More Crittles aí E a gente vai fazer Uma fazendinha bolada Sim, uma fazendinha E vai ficar bem fera Cheio dos animais E não só Dos animais do More Crittles Também como o do Minecraft Né cara Que é muito importante Isso aí Oxi Que bicho é esse? Era um bloco Era simplesmente um bloco Mas tudo bem Era um bicho de bloco Olha que da hora Mas tudo bem Deixa eu andar por aqui É Bloquilins O nome desse mod Algo do tipo Sim, mas Pra quem serve esse bloco? É ser o bicho Em desestimação Ah Matei E galera A bebezinha assassina Assassina Desculpa galera Desculpa Assassina de bloquinhos Total velho Você não tem noção que eu achei Ah não É uma Pera, pera Pra cá tem uma Pra cá tem uma Tem tipo uma torre E do lado tem uma vila Que fera cara Deixa eu ir nessa vila aqui Porque eu quero ver Coisas legais Dessa vila aqui Deixa eu ver aqui Tranquilo Olha que bonita essa entrada Linda, linda, linda Nossa linda Que linda, linda Olha aqui Tranquilo Temos Algumas coisas aqui E a casa do ferreiro Olha só A casa do ferreiro Bonita, maravilhosa Deixa eu roubar aqui Vou furtar a casa do ferreiro Totalzinho Você já fez aí Com as esquiz e tal? Já Totalzinho Sabe o que que veio? Seis obsidians Vai dar pra gente Eu dei TP pra você E meio que né Você não veio? É, eu não fiz Waypoint Aí ferrou Waypoint? A nossa casa Eu não coloquei Ah é mesmo Beleza Esqueci Vamos lá Eu tô pegando umas Tô roubando a orotinha aqui Roubando a orotinha Ok Deixa eu ver se tem bastante Ah, tem bastante espaço no inventário Ok E ali tem outra torre Só que a gente já pegou Três torres Se eu não me engano Então a gente não vai em torre agora Né galera Olha, tem muita torre nesse bagulho Galera Muita torre Tranquilo Ok De boa Eu não vou pegar mais esse bagulho aqui Eita Tinha uma Sei lá o que era isso aqui Tranquilo Eu vou continuar aqui Você pega essa vila pra nós? Eu? Não Eu? É ruim? Não galera Bebê é fogadinho Não Caraca Tem Pera aí Ah, isso aqui é a árvore né É a árvore Que susto Eu achei que eu fosse Mais uma Eu que faço a maioria das coisas Da nós você fazer alguma coisa também Bibizinha Eita Puxa Tomei um susto do caramba Com esse bloquinho Velho Eita nós Pegue, pegue, pegue Olha Eu vou matar ele pra Tem Morph aqui? Não Ah Meu Deus Tem não Tem não Tem não? Mas tudo bem Vamos lá Vamos continuar andando aqui No nosso caminho da felicidade Ok Vamos ver O Reis Minep ajuda bastante A encontrar Coisas Acho que eu tô voltando pra minha casa Só acho O que que é aquilo ali? Eu vou ver se eu acho um Sabe o que? Eu quero achar Um coelho Um coelho? Sim De estimação? Não, não Bibi Não Obrigada Obrigada Mas beleza Vamos lá Tranquilo Vamos ver mais pra cá Vamos ver se a gente encontrar alguma coisa Na Reis Minep Tranquilão De boinas 3 Minep Tá paradão Tá de boa Aqui Caraca Eu penso que Eu voltei Eu voltei pro lugar que eu tava antes Velho Caraca Isso nunca acontece no Minecraft Só quando eu quero que não acontece Quando eu não quero acontece Meu Deus Que raiva Mas tudo bem Totalzinho Você tá furtando a vila aí? Eu já furtei Furtou? Então dá a TP aqui E nós vamos procurar coisas legais Espalhado pelo mundo E tudo mais Vamos lá E tomara que a gente já encontre algum mob lá do More Crittles Que tá meio Não tá aparecendo muito Não tá mesmo não Não tá né Eu tô cheio de trânsito aqui Tá no Pacífico Tá no Pacífico Ah, mas é um animal mesmo É Mas tem animais pacíficos também, não tem? Não Não Eita, olha esse bicho aqui Ih, eu achei uma ca... Eita, eu tô enverenada, cara Eita, me droppou uma... Nossa, eu tinha aqui Vizinho Vizinho Dá TP aqui O que que você tem que fazer assim? Eita Isso aqui Caraca A gente tem vizinho, total Ô É um veinho já É um Vader É, sim É o velho Gagá? Tá, ele tá velho Bom dia, senhor A gente não incomoda ele, não Bom dia A gente não incomoda ele, não É... Ah, ele troca coisas com a gente, cara Só que eu não quero trilho Você quer trilho? Eu não quero Ele troca em... Em Doomium Em Doomium Crystal Em Doomium Crystal Por trilhos De boa, de boa, de boa Ó, então a gente já sabe Aonde vir Se a gente precisar de... De coisa de... Aqui, ó Vou cadar... Vizinho Vou colocar aqui no Waypoint Pronto Quando a gente precisar de companhia A gente vem aqui Vamos lá Ok? Ai, caí Caiu? Tá, beleza Vamos continuar vindo aqui A gente tá... Estamos... Olha aqui Olha isso aqui Uh, o matou aí do Nedra, total Eu tô muito afim Eu já, já tô aí Já tô aí Só que o problema é que eu só tô com uma botinha de Iron Tem uns Irons lá em casa Eu tô com o peito Tá ferrado já, mas... Eu também Minha botinha tá, tipo, por um fio Nossa, mano Ih, ferrou Acho que um hit já... É, um hit ferrou já Ai, filho da mãe Ai, ai, ai Eu não consigo chegar até ele, ferrou Eu não consigo chegar até o Arqueiro Vai dar não Meu Deus Pronto Me salvei Me salvei Pronto, já mata ele Tranquilo Eu acho que aqui tem coisas muito melhores, velho Tem um atrás de você, Mixon Que beleza Eu estou indo Não sou cego Eu acho que tem coisas muito boas Ah, não tem tão boas assim Mas... Tem que ter uma cela Pro Jefferson Sim, uma cela pro Jefferson, velho O Jefferson tá paradinho lá, né? Acho que sim, né? Beleza Tranquilo Opa, beleza Ah, já tem o legal Tome, 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 tome Eita, não Tome, tome, tome Boa, boa, boa Sobe Chuba Chuba Eita, vamos subir aqui Tranquilo Eita Vai, você mata os móveis Enquanto eu quebra os palpites Meu Deus Tem muito bicho Não, velho Eu sou muito a pé Boa Deixa eu ver o baúzinho Pega as coisas do baú Você tá com o inventário de boa? Não 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 mesmo? Então peraí, eu vou dar barra aqui Eu vou lá em casa guardar as coisas Porque senão a gente não vai ter espaço pra guardar as coisas Deixa eu guardar aqui Sai, arqueiro É, esqueleto Arqueiro, as ideias Arqueiro Tá assistindo muito Ai, meu Deus Barra TP Total Craft Boa Total Craft Peguei os negocinhos E será que o bicho é o mesmo? Como assim? É o bicho é o mesmo? É o mesmo bicho? O bicho que tá nas mesas Ih, caí Droga Essa daqui é muito frio da mãe, cara Muito frio da mãe Ok Ai, ai Não, não, não Ai, caí Puts, grila Já dá TP em você de novo Ok Ai, nasceu Vou morrer, vou morrer Nasceu mais bicho Nasceu mais bicho Calma Vou tirar, vou tirar Boa Tira aí Dois cogumelos, tranquilo Vamos lá Eita poxa Eita poxa 2 Eita poxa 3 Eita poxa 4 Eita poxa 5 Eu caí, mano Eu sou um animal É mesmo Animal de teta ainda Né? Pelo amor de Deus Caraca Vamos lá Tome, 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 tome Quem vai morrer? Bibi 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 Semente de manancia Caraca, galera Daqui a pouco Já vai dar pra gente fazer Tá chovendo aranha venenosa Tá chovendo aranha Tá chovendo aranha Tem uma aranha Eu vou ver Ah, não tô acreditando Isso aí Dá até penas que eu morra Pelo amor Morri Matei você É mesmo? Que susto, velho Achei que já ia ferrar Tudo a situation Mas beleza Bolsa de tinta e couro Caraca, mano Eu me matei Eu caí lá Mano, tem um mod Que adiciona coisa Pra fazer cela, não é? Não Então tá, cadê você? Já tava aí? Boa Que susto, velho Eu estou aqui Eu lembro que tem um mod Que dá pra gente fazer cela Eu lembro disso Deixa eu quebrar as coisas aqui já Ok, tranquilo Vamos, Ruby Eita, nós Pra outro andar Matei, matei, matei Não Vamos Vamos Ok De boias Eita, eita Eita Trás Ai, caraca Filho da mãe Essas aranhas Boa, Ruby Boa, Ruby Já morre, parça Uh, olha o que eu peguei Boa O que você pegou? Distrita Nossa, a cruceria tá mil hoje, hein? Pior, hein? Pior, hein? Tem nada aqui E o bichão? Tem não Você tá de sacanagem? Ele não tá não, hein? Mas eu peguei enderpeel e dois diamantes Dez scouts Ah, que filha da mãe, mano Dez scouts Tchau, bebê Ah, não, não, não Já toma Ah, af, véi Ih, vizinho Não, não, não Já não toma, né? Nossa, que apelona Tá, deixa eu ver Galera, ó, sai Hã? Eu não tô te vendo Sai daqui Eu não tô te vendo Não? Não Eu não tô aí Sério? Sério, agora eu tô Para Eu senti essa Não, eu não vou te derrubar Calma, bebê Eu não sou dessas Ah, não? Não, eu não sou desses Cowabanga Quem falava cowabanga mesmo? Vou saber É Feromanos Ah, é mesmo Feromanas Cowabanga Caraca Caraca, tranquilo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like Se inscreve no canal Que é muito importante E totalzinho No próximo episódio A gente vai ver o que a gente faz Talvez a gente vá pro Nether Talvez a gente vá Procurar mais lugares Com a célula Com a célula do Jefferson E cara Célula A célula Célula É célula, filho Então é isso aí Você falou célula Falei célula Não Eu ouvi você falar célula também Se inscreva no canal Totalzinho que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Ah, e pode colocar coisas que vocês querem Que a gente faça aqui na série Tranquilo? Um beijão pra vocês E Falou Isso aí Galera